Tenho certeza também que vai vir coisa boa aí na frente, visando justamente a comunicação para, não só para a imprensa, mas para a população. Esse é o grande objetivo, a divulgação daquilo que é feito, dos trabalhos, porque não só através de vocês, mas através das redes sociais, mas a Câmara em si, o meu grande objetivo, se eu puder fazer, não sei, também tem certas coisas que a gente quer fazer, mas não pode fazer, porque juridicamente é impossível. Mas parece que vai dar, e se der a gente vai fazer essa divulgação maior para a população, e é o grande objetivo. Tem outros projetos aqui que a gente quer economizar também o dinheiro público, como conta de luz, a gente pode incrementar, talvez seja uma primeira Câmara com energia solar, quem sabe, economizando, são 11 mil, quase 12 mil reais por mês que gasta de energia aqui. Então, se a gente conseguir também evitar esse desperdício, não é desperdício, na verdade, a Câmara desse tamanho, acho que até não gasta até tanto. Mas o que a gente puder conseguir economizar, como a gente economizou na construção do prédio, pagava em aluguel, e a gente construiu, o prédio agora não paga mais. A vida toda, a gente tem essa economia eterna para a Câmara. E a energia solar, acho que hoje é o que está mais na onda, é o que mais tem hoje de economia de carbono, carbono zero. Então, a gente está indo para esse objetivo, esse caminho, mas isso espero que a Prefeitura, eu sou muito ligado a isso aí, lixo, onde que vamos destinar do lixo. Eu sempre quis fazer, destruir desde a época do outro governo, uma usina de lixo aqui no Taboão, é importante que a gente vê o lixo e a gente ali joga fora o dinheiro que vai embora. Joga fora, vai embora. Paga para jogar fora o lixo. Então, é uma ala da minha vida que eu gostaria também, eu tenho uma atração muito grande para esse tipo de projetos. E aqui, não vai ser diferente, a gente vai tentar fazer isso daqui e outros projetos que realmente a escola legislativa, que a gente vai dar um start maior agora, para cursos para os assessores da casa e pessoas também fora poderem ter a oportunidade de ter esses cursos. É importante que as pessoas não tenham a maior noção de como funciona o legislativo aqui e vão poder fazê-lo. E também a escola legislativa também fazer projetos, enfim, dar um suporte maior para os nossos vereadores. Esse é o grande, porque o vereador ele fica fechado no seu gabinete, segredo maior no seu negócio todo. Então, acho que não, acho que tem que ter uma assessoria para poder, a mente aberta para poder fazer isso. A gente vai poder ajudar nesse tipo de projetos, incentivar a escola legislativa a fazer os seus cursos. Presidente, eu queria, na mesma esteira, aproveitando a linha de raciocínio do papo, ter algumas mudanças que eu considero que seriam fundamentais, pelo menos do meu ponto de vista. O uso maior da tribuna popular, que nos últimos anos tem sido quase que ignorada. E também a questão do horário da sessão, que a gente acompanha sempre as sessões ordinárias e vê um esvaziamento. A população quase que não participa. E também no YouTube da Câmara, a audiência sempre é muito baixa. Só que não tem algum tema muito relevante que bomba mais. Então, o senhor estaria até que ponto comprometido com essas mudanças? Ou o senhor discorda também? Não, não discorda, porque você chegou atrasado. Eu já tinha respondido para o nosso amigo Manuel. Ele já tinha falado sobre isso aí. Eu já me comprometi aqui a fazer isso aí. Todas elas? O horário. O horário, com certeza, a questão do regimento tem que ser o escravo deles e fazer a coisa acontecer. A natureza poderia ser mudada para o período noturno? Não, não, acho que não. Isso aí não, porque a gente viu que no outono também o índice era a mesma coisa. Então, eu não acredito. Mas, se for de bom tom os vereadores quererem, o presidente vai em pauta e vamos abordar. Sem problema não. Doutor, como está a relação hoje da Câmara com o Executivo? Eu vou repetir. Não, não, porque eu cheguei agora. Não, eu sei. Eu vou repetir. Está ótima. Acho que está melhor do que era antes. Mas, está tudo. As arestas foram todas acertadas. Os 13 somos base. Estamos aí no caminho para a reconstrução. Está bom, na certa. Presidente, sou o Joseph da Gazeta de São Paulo. O doutor já comentou sobre alguns projetos que estão em andamento, estão em fase de planejamento. E tem um projeto que a gente tem acompanhado, que é sobre a abertura de uma clínica para pets, aqui na cidade. Sobre esse projeto, em que estágio está? Se já tem um planejamento, alguma visão de abertura? Eu não vou mentir para vocês, porque eu não gosto de mentira. É um projeto que não é meu projeto só, porque foi na minha campanha. Eu comecei com esse projeto, depois eu falei com o prefeito e ele adotou também esse projeto na campanha, que é o hospital veterinário. E pela expertise do prefeito, já pensando no hospital, ele conseguiu o Rives de um empreendimento ali em frente ao IML, em frente à zoonose. É um grande terreno que tem lá. O que está acontecendo? O prefeito aprovou um projeto, lá são três terrenos de 4 mil metros. Um de mil, um de mil e outro de dois mil. O de dois mil já está aprovado, já está entregue, foi doado para a prefeitura. Só que o outro de mil, porque o projeto que ele quer fazer, fica entre o terreno de dois mil e de mil. Então, ele falta doarem o terreno de mil para poder concluir e começar as obras. Só que são dois projetos imobiliários lá distintos. Esse daqui de dois mil já foi aprovado, por isso que ele já doou. Agora, faltam somente esses de mil, que ele está aguardando. O prefeito está ansioso também para poder fazer. Então, a empresa vai construir o hospital, vai doar o terreno e vai construir o hospital. Já havia... Eu tomei a frente dessa questão da planta, da vigilância, de outros lugares aí que já tinham uma planta. Empresas que trabalham já normalmente como se fosse um hospital. Por que não vai ser hospital? Porque o hospital precisa de ser 24 horas. É obrigatório, por lei, ser 24 horas. E como o prefeito não sabe como vai ser a demanda, vai ser, por enquanto, até às seis da tarde, normal. Como ocorre em Osasco. Osasco não tem plantão 24 horas. Antigamente, podia abrir como hospital sem ser 24 horas. Hoje em dia, a legislação não permite abrir como nome de hospital sem abrir como 24 horas. Então, ele vai abrir como uma clínica. Inclusive, o projeto meu foi aprovado aqui. Como o Bob, nome da clínica. Clínica veterinária. Bob. Por causa do Bob Coveiro. O pessoal, por que ele não coloca Bob Coveiro? O pessoal estava falando e tal. Isso aqui. Uma clínica veterinária. Nada em depreciação à profissão do Coveiro. Mas, eu acho que ficar mais esteticamente falando, mais estético, mais bonito, falar Bob. E nós já estamos homenageando o cachorro que foi mais falado aqui. O velório. Enfim, o único cachorro que teve velório foi o Bob Coveiro. Então, a gente está fazendo. Mas, a clínica está aguardando, respondendo de novo a sua pergunta, está aguardando essa doação do faltando mil metros. Para os outros mil metros, parece que vai ser um cemitério. Eu queria que fosse alguma outra coisa, mas parece que vai ser um cemitério de cachorros também, de gatos. Então, vai ser dois mil metros, mais um mil metros, para ele construir nesse meio aí, por questões até da topografia do terreno. Que não dá para fazer em dois mil só. Não tem um prazo, porque ele vai se terminar. Mas, eu acredito que terminando esse prazo, a construção é rápida. A clínica é térrea, não é dois andares. Então, ela é muito rápida de fazer. Demora mais a terraplanagem do que a construção em si. Então, na hora que fizer a doação, a clínica, em dois, três meses, termina a doação lá. A empresa, inclusive, já está sendo feita chamamento, a empresa não, não sei qual que vai ser. Vai ser feito o chamamento público, para poder atender, porque vai ser uma empresa. Não vai ser recursos, através de profissionais nossos, que teria que contratar, fazer concurso. Então, vai ser terceirizado no mesmo modo de pronto-socorro, né? Daquilo que está bom. Então, vai ser uma empresa que vai prestar o serviço. Ela vai trazer todo o equipamento, vai trazer todo o pessoal e vai fazer todo o atendimento que um cachorro e um gato vai poder ser atendido de toda a maioria das especialidades. Presidente, doutor André, o que a população de Taboão da Serra pode esperar da sua gestão à frente da Câmara? Olha, muito trabalho, né? Lógico, o trabalho, a resposta para isso é justamente esses comprometimentos que eu fiz aqui, né? Na verdade, está começando a sessão no horário certo. A divulgação dos trabalhos nossos, através de vocês, faz com que essa fidelização com a população aumente. E a responsabilidade aumenta mais, mas com certeza é ter mais, começar com a tribuna popular, respeito, né? A tribuna popular, quem perguntou? A tribuna popular vai ter, sim, já está aberta, inclusive, se alguém se inscrever, vai falar que vai ter voz, vai ser voz. E não tem motivo para ser. Aquilo que eu falei, se for do governo, alguém que vai falar do governo e falar mal, vai se ver como prefeito. Se for da oposição, faz parte. Logicamente, a gente vai saber o teor da pauta, tudo, esse é um grande objetivo. Mas, respondendo a sua pergunta, Sandra, o mais importante é estar alinhado com o prefeito. Dar base ao prefeito é um grande desafio para os 13 vereadores. E o presidente tem esse objetivo, também, de mediar essa situação, porque, sendo o chefe do poder legislativo, e ele sendo do poder executivo, é os dois que vão conversar. E o que sair daqui tem que estar afinado ali, né? Então, o grande objetivo é esse, falar a mesma língua, dar à população a segurança de que o prefeito está no caminho certo, para a gente poder reconstruir. A gente sabe que a saúde não está boa, a gente sabe que tem alguns problemas da manutenção, da cidade. Tudo isso tem que ser resolvido para poder mostrar para a população que o prefeito Aprígio é um... está comprometido com a cidade, né? E, às vezes, por vários motivos que levou a ele, às vezes, estagnar a questão do pro-socorro ao SPDM, enfim, tudo isso atrapalha. E eu, agora, parece que está indo no caminho certo de substituir a SPDM, e, também, parece que, agora, as licitações e o trabalho vão ser realizados de poder fazer a manutenção, capimagem, embelezar a cidade. É isso que a população quer. A população quer igual a nossa casa, né? A gente quer uma casa bonita. Dentro pode estar feio, mas a casa por fora tem que estar bonita. Você tem um edifício bonito, você quer o edifício estar bonito para mostrar para todo mundo. Olha, eu moro ali, olha. Então, é isso que tem. Está bom na serra, tem que mostrar para todo mundo em volta que é, poxa, um bilhão e meio, né? Temos que saber gastar. Então, esse é o grande objetivo da população, saber que nós não vamos tolerar os abusos, nós temos que saber, também, conversar com o executivo, mostrar onde está errado, para ele poder fazer a coisa correta. Presidente, seguindo mais ou menos o que você está falando, deixa eu perguntar o seguinte. Qual vai ser a postura do presidente ao condição da casa em relação às denúncias que têm caído aí na cidade? Por exemplo, nós estamos tendo aí várias obras paradas, e essas obras paradas, algumas estão falando que é problema da licitação anterior, outras não sei o que, mas uma delas me incomoda muito, porque diz que foi a invasão de um terreno que não estava concretizado com o governo estadual. E, também, o material usado foi, através de perito, falando que estava irregular, que estava com material não usado específico para aquilo, né? E, hoje, a gente não vê o legislativo procurando, investigando esse tipo de coisa, né? Porque o vereador tem que investigar e fiscalizar o prefeito na atualidade, mas ele tem que olhar também aquilo que aconteceu anteriormente, porque, senão, nós vamos ter essas mesmas pessoas que cometeram aqueles erros, aquelas mesmas empresas ganhando as licitações para fazer serviço porcaria. E, eu estou falando empresa para não dizer, por exemplo, os políticos que apoiaram esse tipo de coisa, porque a conivência é a pior coisa que tem, né? É muito fácil eu falar, olha, o Iliana, você está fazendo errado, mas continuo deixando você ali. Porque, na realidade, se ela estiver fazendo errado, eu tenho que ir lá e segurar. Parou, não faz mais, né? Agora, se eu deixar eu continuar, estou sendo polivente. Qual vai ser a atitude do legislativo em relação a essas coisas? Olha, a conversa com o prefeito já foi falado isso, já foi conversado muitas das vezes. E ele mostrou, por A mais B, principalmente esse caso do Laguna, né? O mestre do Laguna, que teve umas sucessivas ações erradas, né? E ele, por falta de as medições, faltaram colunas, faltaram vigas. E ele, que é um construtor, olhando assim já, ele já tem a experiência, a expertise dele é inacreditável. Então, ele constrói muito bem, ele não consegue admitir coisas erradas. Então, ele já tinha apontado isso e foi para o jurídico. Infelizmente, essa obra está judicializada. E isso aí, quem vai resolver vai ser o juiz, né? Isso que vai ter que colocar. Mesmo porque, hoje, inclusive, comecei com o prefeito e ele colocou a questão de que o CDHU, né? Que era o dono, entre aspas, do terreno, né? Que foi negociado essa área para o CDHU. Na frente, onde está essa UBS, seria, pelo CDHU, uma área comercial. Uma área comercial para fazer padaria, para atender o povo do CDHU que estaria após o empreendimento completado, completo, né? Ali. Então, e o governo anterior, por motivos que a gente não sabe, construiu a UBS ali, passando por cima desse detalhe do CDHU, né? Então, tem mais esse embrólio aí também. Aí eu perguntei para o prefeito, falei assim, prefeito, mas o terreno também não era do CDHU, era do Basília, porque não foi passado, né? Foi dado a entrada, tudo. Eu tenho um documento, acho que é talvez um contrato, alguma coisa, não sei, enfim. É um embrólio jurídico danado ali. Então, a gente não tem como cobrar isso do prefeito. Provavelmente, deve ir para... Não sei se vai reforçar, se vai demolir, o que vai ser feito, se vai passar para o CDHU, vai ser colocado. A gente não sabe disso aí, sinceramente, qual que é o destino jurídico que vai ter. Porque eu já tentei, e isso é a parte do legislativo, tentar parear os dois, né? a empresa que foi lá, porque ela que também ajudou a parar todas as outras obras, né? Então, toda a licitação, ele vai lá e... E para, e para, e para. E vai atrasando. Então, ele, o senhor Francisco, né? Ele, por conta da obra do Laguna, justificando muito de outras coisas, teve esse problema que ele ficou aguçado e ficou injuriado e começou a... como se chama? Prejudicar. Prejudicar o governo parando as licitações, atrasando, né? Não dá para parar. Então, tentei hoje conversar ontem, na sexta-feira, vamos conversar, vamos pôr aí, vamos tirar as arestas aí, vamos olhar para trás, vamos começar para frente, né? Vamos tentar um acordo aí, da mesma forma que entrar no jurídico, tentar um acordo antes, talvez tenha que resolver. Mas não cabe uma CI, uma investigação da Câmara, para ver... Você reparou que você citou vários problemas. Primeiro que o terreno dos vasilhos existia um acordo. Segundo que o CTHU, apesar desse acordo, ele não cedeu o local para a construção da UBS. A colocação da empresa. A empresa, ela colocou material inadequado e continua atuando, inclusive nas licitações futuras, as que estão sendo feitas, bloqueando elas através de mecanismo que a gente sabe que existe dentro da licitação. Quer dizer, então, isso é uma empresa que já se está dizendo que não é tão boa. Quer dizer, então, não cabe uma CI, os vereadores não deveriam investigar isso a fundo, não ficar esperando apenas o Ministério Público e o Judiciário? Eu... eu acho que depende dos vereadores. Se tiver cinco assinaturas, se tiver cinco assinaturas... A pergunta é, o senhor vai propor? Eu posso até propor, lógico que posso, não tenha dúvida. Eu, como presidente, eu tenho que ouvir mais do que propor. Eu tenho que mais ouvir o conjunto de todos eles para saber se esse é o caminho. Se for esse caminho, conversar com o prefeito também. Se o prefeito também achar que deve ser, não vamos embora. Não tem problema não. CI, CPI, qualquer outro tipo de situação para verificar, sem problema. Ok, muito obrigado. No meu entendimento, presidente, no meu entendimento, a Câmara está muito distante do povo, da população. Sim. O que o senhor pretende fazer para mudar essa situação, trazer a Câmara mais próxima do povo? Bom, primeiro que eu falei, ainda espero, espero que o meu projeto seja, eu estou vendo a avaliação jurídica dele, mas a divulgação com vocês cada vez maior, fazendo com que, por exemplo, é uma atitude boa, importante, convidar todas as escolas cada vez, uma vez por cada sessão, trazer uma escola para verificar, trazer a professora, a professora já vai divulgar isso, sabendo que a gente tem as portas abertas para fazer isso. E aí, é importante ter começo, meio e fim dessa visita, para não ficar também, ficar esperando, a escola ficar esperando, quantas horas, sem saber qual o momento certo de entrar a sessão, esses estudantes. É importante o estudante ter a noção de que é uma sessão, né? Às vezes, agulça e vai aflorar uma vontade que está exacerbada, uma situação que está dormindo lá e o mosquitinho pode morder logo no começo. Mas, falando aí, respondendo ao Márcio, são os projetos, né? A gente tem que fazer cada vez mais projetos aqui na casa, os projetos têm que ser aprovados, têm que ser divulgados em prol da população, trazer cada vez mais a população, a gente vai tentar divulgar, fazer um mecanismo, além de vocês, um mecanismo de divulgação, fazer com que a população se interesse pelos trabalhos, não só as sessões, né? Aqui, fazer um dia para as pessoas visitarem, a gente vai ter vários projetos aqui para a gente poder trazer a população aqui dentro da Câmara Municipal, fazer a visita, porque tem gente que nem conhece a Câmara Municipal, né? Nem visitar, tem um trabalho para isso. Doutor André, para encerrar minha participação, quero voltar um pouquinho, se os colegas permitirem, mas é uma questão que nos nossos bastidores da imprensa, até do público, que pouco prestigia a sessão, o porquê dos vereadores nunca estarem no plenário. Eles vão para a sala de reunião, a gente até sabe que existem discussões lá, mas isso não é feito no plenário, onde, a priori, o vereador deveria estar. Mais tempo na sala de reunião do que no plenário. Isso pode mudar? aí posso sugerir, mas é de cada um. Eu, por exemplo, eu vou, chego, cumprimento todo mundo, quem está na galeria, todo mundo, depende de cada um, né? É, a gente não vê o vereador no plenário. Sim, na verdade, as reuniões são para poder discutir, não é para outro tipo de situação. Quando pede o 103, é isso, para discutir só. Ou, alguém se sente com algum problema, né? E sério, a gente, ele pede o 103, a gente vai de julgar. Às vezes, vem para casa, às vezes, a sala de reunião, mas depende muito mais deles do que de mim. Lógico que eu posso sugerir isso, né? Mas depende muito. Aproveitando a pergunta, e essas, essas paralisações durante a sessão, para poder haver essas discussões, isso não pode ser feito antes. Então, deixa eu explicar. Aqui o pessoal está com a visão, as últimas reuniões, né? As últimas reuniões não são de, muito de, de base para a gente ter, precisam pegar os anos anteriores. Por quê? Porque, nessa, não, nessas últimas aí, não foi diferente em relação à demora do vereador. Na residência, foi, porque foi uma queda de braço, gente. Não, não estou me citando em relação à sua... O vereador não aparece, ele chega, abre a sessão, vão para a sala de reunião, voltam, voltam na hora do almoço, abre a sessão, encerra, e só três horas da tarde. É o cumprimento do regimento interno. Porque o regimento interno, mesmo no 103, ele fala o tempo. Eu preciso... De 15 minutos, 10 minutos. Mas demora uma hora, 20 minutos. Esse 15 minutos não pode ser uma hora. Exatamente. Porque, pelo regimento interno, eu estou falando uma coisa aqui, olha, regimento interno, falei, inclusive, com o jurídico da casa, o jurídico da casa não teve como falar o contrário, porque está no regimento interno. Sim. Se, porventura, perde os 103, 15 minutos, bateu os 15 minutos e não conseguiram concluir a discussão, são obrigados, os vereadores são obrigados a comparecer na sessão, pelo menos o quórum, para reabrir e suspender novamente. Quer dizer, então, ele pode suspender o dia inteiro, ele pode fazer a prorrogação e suspender o dia inteiro, mas todos os tempos que ele pedir a suspensão, 15 minutos, uma hora, duas horas, esse período tem que ser respeitado. quer dizer, vai chegar um certo incômodo que vai acontecer que nem acontecia quando a sessão era noite. Quando a sessão era noite, ela começava às 6 horas e terminava às 6 horas. Deixa eu só explicar para você, é isso aí, eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto. Você pode ter 10 vezes, vai ficar mais chato você fazer 10 vezes, você voltar e falar, do que já passar direto. o que aconteceu no passado foi uma queda de braço, uma questão da reestruturação da Câmara, que ficou mais de 36 horas a gente trabalhando aqui, e aí foi, vai lá, tudo, pedem prorrogação, pedem o 103, são tudo manobras, mas foi com grande objetivo, a gente queria aprovar, mas eles não queriam. São manobras, são obstruções que eles usam disso aí. O presidente tem que tentar corrigir isso, eu vou tentar corrigir, óbvio que a gente não tem. É lógico que agora, com 13 vereadores, nós não temos motivo pelo qual ficar se gladiando, porque não tem projeto antagônico, projeto do governo. Se tiver um projeto de algum colega que vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. É simples assim. Agora, o do governo, o que ele mandar, já está previamente conversado, saber qual é o conteúdo daquele projeto, o objetivo, põe em pauta e aprova. Então, não vai ter esse tipo de situação. O presidente só faz... Um cafezinho, outro, aí vai ter mesmo, não tem jeito. Só fazer um complemento, a gente já está chegando aí na parte final, mas eu acho que a grande mudança que teve, eu acho que os colegas e eu também já estava do outro lado e também criticava, eu acho que foi pós-pandemia, acho que desde a pandemia a gente passou a assistir 100% online, ou a maioria, e acho que fica, falta um pouquinho de comunicação nesse sentido, e eu acho que, até por todos estarem aqui, eu acho que a intenção e o desejo do presidente é reaproximar a imprensa da Câmara, porque durante muito tempo, acho que quando era noite, quando mudou para durante o dia, todos nós, todos os jornalistas acompanhavam e de repente veio a pandemia e todo mundo sumiu e ninguém voltou. E eu acho que a intenção do presidente é reaproximar todos nós, estamos aqui, eu do lado... Vocês são o meio para divulgar, se vocês não estão aqui, como que vai saber? E não é só através de release, tem que saber, tem que estar aqui para poder ver, mostrar os trabalhos, e aí é importante estarem aqui e poder divulgar, quanto mais divulgar, melhor. E o nosso compromisso é que quando vocês precisarem de informações, a gente está aqui, quando precisarem de auxílio, nós estamos aqui, e... O Alan e o Eduardo também... É isso aí. A gente está discutindo um pouquinho algumas mudanças que a gente acha importantes, que a gente acha que vai melhorar o trabalho na imprensa, porque a gente tem que auxiliar os vereadores, mas eu acho que o compromisso também é auxiliar a imprensa, fazer a parte de assessoria, eu acho que a gente não pode esquecer que, querendo ou não, somos nós, ou são vocês agora, que tem a responsabilidade também de deixar a população informada. Aí, não sei se o Iliana, a Natália e o Mário que não fizeram nenhuma pergunta querem fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu estou satisfeita. Eu tenho mais um. Eu queria saber quais você acha que serão os seus maiores desafios nesses dois anos de mandato. Meu? Isso. Nesses dois anos, é o Castramópolis, o Castramópolis não, o hospital e o veterinário. É a grande bandeira minha, não só desses dois anos, mas dos três mandatos juntos. Eu tive vários projetos meus, pessoais, tudo, né? Tenho hoje, sou padrinho de uma ONG que é a Sorriso Amigo, que ajuda muitas pessoas na parte odontológica, né? Mas hoje, o grande vitrine minha, que é o grande desafio, junto com o prefeito, é o hospital veterinário. Lógico, o odontomóvel, que eu, que eu também, com a minha emenda impositiva, foi um grande sucesso, né? Está sendo um grande sucesso, por conta dessa facilidade dele passar em todas as escolas municipais, que também vai vir aí o odonto, não odonto, o oftalmo móvel, que é o consultório oftalmológico totalmente equipado com equipamentos oftalmológicos, passar também nas escolas. Esse é um grande vitrine, né? O que mais? Ações do Junho Vermelho, nem pensar que é uma bandeira minha. Vamos ver se a gente consegue agora, em junho, que é uma vitrine aqui na Câmara Municipal, voltar às ações e às doações aqui, presencialmente, né? Já estamos conversando com os hospitais, né? Os bancos de sangue. E, enfim, a gente depende disso aí, de vocês para divulgar. O Márcio aí, né? Apesar de estar um pouquinho cansado, mas a gente está divulgando, querer divulgar isso aqui. O grande desafio é isso aí, viu, querida? O grande desafio, o maior desafio meu é o... Tem vários, né? Eu precisarei fazer uma... Como que é? Aquele... Eu quero pedir até a ajuda da Sandra para fazer o acerto de contas, como que é? Prestação de contas. Prestação de contas. Porque eu quero fazer uma grande revista dos três mandatos, né? E eu acho que tem bastante volume para poder colocar na revista e eu tenho certeza que sempre ligado ao bem-estar, à saúde, enfim, ligado à saúde, ligado ao bem-estar da população. A gente... O pessoal falava que eu era... Eu brincava, né? Eu sempre sou o vice-prefeito, né? Vice-prefeito, prefeito adjunto de boas ideias, né? Que eu dava sempre as boas ideias. Então, é importante a gente dar boas ideias. Mas também quero levar os outros, né? Dava boas ideias. Porque tem prefeito aí que leva, levava as boas ideias e falava que era ele, né? O Maro... Só para saber sobre o hospital veterinário, esses serviços serão gratuitos ou cobrados? Vai ser mil reais a consulta, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Hospital veterinário municipal, mas nem pode cobrar, né? Nem pode. Quem paga é a prefeitura, a população mesmo, né? Na verdade, o prefeito é um gestor do dinheiro público, saber aonde gastar. E, através da minha pessoa, eu quero que ele gaste em animalzinho. É o que todo mundo tem o seu cachorrinho, o seu gatinho e, quando cai no veterinário, sabe quanto gasta. Aí gasta bem. Então, por isso que a gente quis colocar. Além disso, né? Não só pela parte financeira, é ter o local, porque tem muitos veterinários que não sabem nem, não tem instrumento para poder fazer alguma cirurgia ortopédica, por exemplo. Aí tem que ir para outros lugares que já aconteceu na minha campanha, né? Eu arrumar um cachorro que caiu da laje, quebrou o fêmur, ficou, nossa, fica bom. Eu consegui essa cirurgia para ele. Mas foi a maior gratidão no mundo, né? Ter, poder proporcionar isso para o cachorro, né? E também, automaticamente, para o dono, né? O dono fica exatamente satisfeito. E a pessoa nem isso, ela não voltou em mim, viu? Mesmo assim, ela não voltou em mim. É esse raça ainda... Não, é que eu não fiz. Eu não fiz. Não fiz. Foi verdade. Olha, consegui. É uma cirurgia que ela ia gastar no mínimo uns 18 mil reais. Um milho uns 18 mil reais. E ela fez tudo, fui, levei o cachorro com minha condução. Levei, fei, vai, volta. Mas eu fiz porque eu gosto, né? Nunca pensando no meu voto. Obviamente, aquele negócio foi assim, ah, eu acho que pode ser que eu consiga, né? Eu não fiz com esse objetivo. Meu, quando eu fiquei sabendo que ela estava votando e votou no Onísio, meu Deus do céu, para o papelzinho do Onísio. Mas ainda bem que o senhor só morreu do cachorro, porque é muito importante. Só morreu do cachorro. Mas tudo bem, eu fiz a minha parte. Eu não fiquei bravo com ela. Eu fiquei mesmo. Mas eu o cachorro. Falei assim, infelizmente, seu dono é ruim pra caramba. Presidente, só um minutinho. Depois dessa explanação sua, gostaria de saber quantos animais você possui? Eu, dez cachorros. Dez cachorros. Tenho um cachorro numa chácara que eu banco, porque esse cachorro eu peguei na rua, soltado, né? Com muitos cachorros casinhos. Ele estava solto lá perto de casa. Eu peguei, castrei, vacinei, não tinha onde colocar. Coloquei em casa. Só que os meus cachorros não deu certo, porque eles iam matar o cachorro, porque é difícil. Não aceitaram. É, não aceitaram. Então, eu coloquei, consegui essa chácara, eu pago mensalmente. Muito bem. Eles fazem toda a parte médica, veterinária, e a alimentação deles lá. O importante é que você vai lá visitar, né? Lógico, mas é perto, não tem dúvida. Essa é a minha última pergunta, é mais uma observação para o senhor poder explicar um pouco melhor. É um amante de cachorro que vai trazer a pauta ambiental para a Câmara, falando em energia solar, que é uma coisa, ainda, apesar de ser falada há muitos anos, ainda é futurista. Sim, sim. Ainda é bastante futurista, né? Eu gosto das coisas, ser o... Pioneiro. Futurista. E aí, me diga uma coisa, doutor. Isso vai acontecer? O senhor já está estudando? É um sonho ou já é um objetivo caminhando para se concretizar? Não, sim. Mais cedo do que você possa imaginar. Legal. Vai ser, sim. Vai ser. Estou falando. Estou vendo a parte jurídica. Se a parte jurídica falar pode, pau, já vai. Entendo? Então, parabéns. Presidente, há quem diga ser perigoso presidir a Câmara no bienio que antecede a eleição municipal. Porque há um encantamento aqui com a presidência, né? Já perguntou? Já. Então, obrigado. Eu preciso responder duas vezes. Mas só, presidente, que eu saí de Peruíbe, estava em férias e saí daqui direto para cá. Deixei até meu bebê lá e vim direto. Eu tenho uma desculpa perfeita para isso. Isso não é uma pena. Saí de lá para cá. Fica tranquilo. Eu sei reconhecer a sua preocupação. É bom que a pergunta sendo duplicada é porque é interessante, né? Obrigado. Importante. Gente, quero agradecer aí a todos. Acho que a Leandro queria falar, né? Acho que ia fazer mais uma, Cléo. Só mais uma. Então, você encerra. Eu encerro. Presidente, eu sei que é uma questão mais executiva do que a legislativa, mas você enfatizou muito essa questão de harmonia hoje, né? Eu gostaria de saber como que está a situação da reestruturação. Porque tem deixado alguns apensivos e nada muito concreto está sendo passado. Da prefeitura? Exato. Da mesma forma que foi feito aqui na Câmara, o que acontece? Vou dar um exemplo. Lá tinha um taque, entre aspas, mas uma ação da promotoria do Ministério Público em cima da prefeitura já há muito tempo. Já vinha do prefeito anterior. E agora a promotora falou ou faz ou faz. E aí, por quê? Porque existiam cargos lá que o chefe ganhava mil e duzentos reais. É o chefe de ninguém. E o nível de escolaridade que se exigia era fundamental. Entendeu? Então, foi feita uma reestruturação para que os cargos, além de ser um pouquinho mais valorizado, além de valorizado, ser de acordo com a necessidade que o cargo exige, nível de escolaridade. Então, hoje, todos são nível médio, ensino médio, tem que ter um ensino médio completo. Alguns cargos têm que ser o ensino superior. Então, foi feita a reestruturação. Aqui, a mesma coisa. Foi feita da mesma forma. Então, nós, só que aqui nós tivemos que tirar cargo. Tirar cargo para poder estudar, porque ela queria tirar todos os quadros. E a gente conseguiu fazer com que convencesse a promotora que inundava e a gente reestruturou e conseguiu aprovar. Lá, mesma coisa. Só que lá já estava nesse, não é em números, mas sim em reclassificação de cargos, qual que é a função da pessoa que ela está fazendo. Então, foi feita toda uma lei baseada nisso. principalmente só nos níveis nomeados, que é o grande objetivo que a promotoria do Ministério Público estava em cima, porque não dava. De um jeito, o nível estava muito baixo, tanto de valores e como de escolaridade. Muito obrigado, gente. Obrigado, Obrigado,